A torcida da minha prefeita Não adianta chorar, fica se lamentando Sendo por aí que estraguei os seus planos Quando na verdade toda a roupinha eu te dava Você não valorizou Agora vem me dizer que está arrependida Tá pagando de doida, dando pado esquecida Diz que tá arrependida porque sabe que minha vida Decolou E assim ó Agora vem dizer O que eu devo fazer da minha vida Eu nunca passo a ser capaz Acho assim ó Sempre que o possível eu vou baixo Eu não quero saber de você Me pergunta por quê Eu não tenho nada pra te oferecer Eu nunca passo a ser capaz Se tudo se barreu por baixo Antes era só preocupação Agora ostentação Tô cheio de dinheiro Tô balcando de padrão Tô estourado Tô estourado Vai! Tô estourado Não adianta chorar, fica se lamentando Sendo por aí que estraguei os seus planos Quando na verdade todo a roupinha eu te dava Você não Segura ela agora Agora vem dizer Que está arrependida Tá pagando de doida E a prefeita é a graça do moinho Que a boca eu quero ver você aqui no palco Segura-se Agora vem dizer O que eu devo fazer da minha vida Eu nunca mais Me batera Sempre que você vai eu por baixo Eu não quero saber de você Me perguntar por quê Eu não tenho nada pra te oferecer Sempre que você vai eu por baixo Antes era só preocupação Agora ostentação Tô cheio de dinheiro Tô balcando de padrão Sempre que você vai eu por baixo Eu não quero saber de você Me perguntar por quê Eu não tenho nada pra te oferecer Eu nunca passo a ser capaz Eu sempre que você vai eu por baixo Antes era só preocupação Agora ostentação Tô cheio de dinheiro Tô mandando de padrão Tô estourado Cada um grito da galera Feliz aí Feliz aí Deixa eu falar uma coisa aqui Segura aí meu maestro É o seguinte Tem a galera que tá feliz Tem a galera que não tá tão feliz Em 2019 Quem aqui sofreu Não vale mentir Quem aqui sofreu por amor Levanta a mão Então eu vou perguntar Diego Cabral chegou na área E é diferente Eu vou perguntar Quem tá do lado de quem bebe Levanta a mão O lado de quem bebe E a galera que tá do lado de quem sofre Então se prepare Porque vai ser uma mistura dos dois agora Segura Alberto Segura Sandro Se joga Eu tô em Lagoa de Itaiga Meu irmão Aqui é diferente de nós Não chore não Ela vai voltar pra você Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa afustada Bebi Beijei Tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim Joga a mão pra cima Se eu quero ouvir Eu tô do lado E você tá do lado Eu quero ouvir mais alto Pra ficar mais bonito Eu tô do lado Eu tô do lado Aniversário da cidade Cinquenta e seis anos de história E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Segundo a manhã Chegando em casa Mais uma tentativa afustada Bebi Beijei Tentei E o quê? Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim A galera aí de trás Eu quero ouvir bem alto Cantar com o Diego Cabral Eu tô do lado E você tá Tô vendo você daqui Tô vendo você daqui Sim, amiga, amiga Eu tô do lado Que bebe Que sofre Que chora Que liga Alô, minha secretária de cultura Cristiane Mendes Alô, Rejane Eu tô do lado Que pebe Que liga Que o quê? E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Dos segredos O melhor Direto do Engaraçu Quem gostou da gritão? Agora é o seguinte Depois dos dois lados Depois de sofrer muito Tomar muita cachaça Aqui em Lagoa de Itaenga Eu também tô passando por isso Eu me separei Desde o dia 6 de dezembro E quem já se separou Sabe que é muito difícil A vida do homem Quando ele gosta daquela mulher Quando ele ama Os homens sabem aí Quando você ama Ama de verdade Ou não ama? Agora quando ele não ama A mulher tá lascada Tá lascada Vai ser o frio Mas é o seguinte Mas é o seguinte Aí quando a pede bate Como é que fica Meu maestro? Arrocha o nó, papai Amor Eu só quero o seu peito Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te deixe bom Lembra da gente Do seu quarto do breu De baixo, canta a lagoa Tu vai saber Tu vai saber O que beber Se esse frio não mata É só sei dizer Arrocha o nó Tu vai saber O quanto tá gostando, né? E é nosso Tu vai saber O que beber Se esse frio não mata Gatinha Chora não, chora não E se o Diego Cabral Essa cidade Que é dó Demais Lá no rodo da enga É show, papai Amor Eu só quero o seu bem Se eu for embora Agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto do breu De baixo Eu quero ouvir vocês Não vai saber Lindo Não vai saber o que beber Você se viu Que só é esse top, papai Tu vai saber o que fazer Tudo a parte Batei o silêncio Tu vai saber o que beber Eu tô vendo você Eu tô vendo você Eu vejo todo mundo Vai! Se joga! Se joga! E é o seguinte Vem com o Diego Cabral assim Assim, ó Só na manhã Quase eu acabo com a minha vida Você me entrancou Do beco sem saída Por quê? Dediquei somente a você Tudo que eu podia Eu tentei fazer Mas não Você sabe que é amar Você sabe Achar que é somente Ficar 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 o que rolar Ficar no outro coração De quem não merece sofrer É não ficar na solidão De mão em mão Assim como Pode chorar Pois eu não boto pra você Pode se lascar Pois eu não boto Pode chorar Você se lembra Quando eu chore Agora ela vai se lascar Na minha mão Pode chorar Pois eu não boto É não, Doni Bora, Val Pode chorar Você se lembra Você se lembra Quem faz aqui Paga aqui mesmo Mas eu acabou A minha vida Você me trancou Do beco sem saída Por que? Fui E que somente A você Tudo que eu podia Mas não Não Você não sabe Quem ama Você não sabe Beijo, meu amor Achar que é somente Ficar 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 Um abraço Pra nossa arquiteta Da cidade Beijo Esqueci o nome Daqui a pouco eu lembro Minha arquiteta Maravilhosa Tá não Tá ligando a sol Não Mas do jeito que eu tô carente Hoje, viu? Pode chorar Minha Minha prefeitura Minha prefeita Todo tempo Todo tempo Rodové pra mim é pouco Rodové pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho E o que? E o que? Todo tempo Rodové pra mim é pouco Todo tempo Rodové pra mim é pouco Isso é swing, papai Todo tempo Todo tempo Todo tempo Todo tempo Rodové pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Enquanto o pole tá tocando Tá gemendo Vou cantando Vou dizer Conversão Play pra ela Só E o que? Que digno Nada Que eu tô carente E o que? São Vi Eu tô de Mas do tempo Rodové pra mim é pouco Rodové pra mim é pouco Faz o meu beijinho Vai Todo tempo Rodové pra mim é pouco Música Vou pedir licença Mesmo sendo forte Que ama e chora por dentro Desde cedo assumi minha paixão De ser um vaqueiro De ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito Eu quero ouvir só vocês bem alto, vai Oh E eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Antes que alguém me conte a verdade Bastante tempo Nada do que você quer Que eu sentia por você na fase Que nós só estamos Agora sim Dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz 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 assim Você me toca mais do que ele toca Só não vale a pena você chorar Porque ele não te merece Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi bom Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que o que é Sem você é solitão Já tentei Eu já me decidi E não tem jeito É só paixão Então me diz por que Alô Cris Alô Cris Sofre E diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vai embora não Não, não vá Você tem carta branca nesse meu coração Estou de corpinha, me entregue em suas mãos Que ninguém do mundo vai te amar É tanto amor Que esqueço até de mim Quem aqui já levou Gaia alguma vez? Então aproveita que essa é a saideira da sofrência Essa tem que cantar de joelhos A verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Vou negando as aparências Espaçando as evidências Mas pra querer me mentindo Se eu não posso me enganar Eu sei que te amo Chega de mentiras Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra ti Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Lindo Lagoa de Itaenga Você é minha doce amada Meu conto de fadas Minha prefeita Graça do Moinho Lagoa de Itaenga Nunca decepciona Eu sou seu apaixonado O povo alucinado Um caso complicado Só vocês agora Só vocês agora Eu E faço eu lembrar de você esquecer de mim E faz eu entender que a vida é feita pra E faz eu entender que a vida é nada assim Você Você Um cheiro grande Pra o vice-prefeito Alexandre Agrippino Secretário de Eventos Cristiane Mendes Sonorização Elo 3 Promoções Nelson Souza Velho Eventualmente eu canto no Marco Zero Blocos Irresponsáveis Galo da Madrugada Grandes cidades como Lagoa de Itaenga Eu vou te contar de coração Não é papo cabuloso não Porque todo mundo tá escutando aqui E tá de prova Vamos aplaudir a qualidade do evento Lagoa de Itaenga Que som Me permitam chamar esse palavrão Que som e que estrutura do caralho Vamos aplaudir Lagoa de Itaenga O artista pode chegar de ônibus como a gente Pode chegar com uma banda boa Com maior amor e maior carinho Se não tiver essa estrutura Outro dia a minha grande amiga Joelma Vocês acompanharam na rede social Foi cantar numa cidade aí E parece que deu errado por conta da estrutura Isso realmente compromete o artista Mas tudo que a gente solicita Tudo que a gente pede Graça do Moinho A nossa querida Rejane Toda a galera, toda a equipe Secretário, vice-prefeito Todo mundo faz de verdade o maior carinho Uma crise enorme que esse país tá vivendo Mais uma vez Vamos aplaudir a prefeita Graça do Moinho Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir O que é bom a gente tem que aplaudir Agora é o seguinte Toma aqui As patroas, as melhores estão aí, é? Daqui a pouquinho eu vou fazer uns stories pra vocês Segue Diego Cabral Segue Diego Cabral Arruba Diego Cabral E a gente vai assim Vamos balançar um pouquinho Simbora, bumbachita, Alagoa de Itaí Alô? Alô? Como é que tá aí? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu falo não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azim Eu gosto até dessa louca Mas tá mexendo comigo E o quê, o quê? Que já deu pra você Oi? Te liguei, te liguei, devem estar o cobertinho Tudo bem, tá com o outro cobertinho Te liguei, tá? E o quê, o quê? E quebra, e quebra, e quebra Quem mandou você? Quem mandou você brincar? Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Centro, centro, centro Quem mandou você... Tu foi sentar em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir, assim, ó Eu tô com mina de azim Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela reba lá gostoso Só que já deu pra você Oi, parabéns, meu amor Você é muito importante Te amo, Rafael Antônio diz assim Oi E quem mandou você brincar? Tu tá sentando em outro lugar Centro, centro, centro Quem mandou você Assim, mamãe E quem mandou você Tu te sentar em outro lugar Centro, centro, centro E quem mandou você Vai! Que gostoso, não gritou aí? Que delícia, papai Isso é Diego Cabral Se joga assim gostoso Vamos assim, vamos no Chega de Maninhas Vai, 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 vai No sapatinho, no sapatinho As meninas vão mostrar o molejo agora O molejo, quero ver se vocês têm agora Assim, ó O sapatinho O sapatinho Alô, minha prefeita Alô, minha prefeita Graça do banho Chega de Maninhas Toda, minha prefeita Toda bem gosta Olha a menina bonita Sabe o quê? Sabe que é gostosa E esse, cc Faz o que quer de mim Domina o meu Eu fico sem saber Meu churrasqueiro Esqueci o nome do meu churrasqueiro Sandrinho, Sandrinho Sandrão Sandrinho Sandrão E Alberto No acolchadinho Ai Então me ajude a segurar E o que, galera? E essa barra é que é gostosa de você Como é que ela ganhou? Digue, digue Vai, menino Vai, menino Bota pra quebrar Os meninos aí Bota pra quebrar Que a mulher quer ver seu bolejo Caramba Vai, vai, vai Vai, vai Melo Três Tantos Onze Vino Mata Norte Pé São Paulo Cheia de Maninhas E o quê? Deixa o jeito Olha a menina Só toca aqui Sabe que é Oxi Meu Deus do céu E esse, cc Vai desse jeito mesmo Eu tenho que saber o que fazer Quero te beijar, você E não quer Então me ajude a segurar E essa barra Eita Segura E essa barra quer gostar de você Como é que ela E eu Digue, digue 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 Digue, digue, digue Desse jeito, desse jeito, desse jeito Diferenciada, viu? Diferenciada, diferenciada, diferenciada Fique 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 Parou Tem aquele tipo de gente Que você dá uma chance Duas chances Três Né? Mas não vale nada Não vale nada E por que a gente só gosta De quem não presta, porra? Você não vale nada Mas eu Tudo que eu queria Eu não sei Eu vou morrer sem entender essas mulheres Atenção homens Só os homens aí Dá um grito aí Só os homens Os machos Os homens agora vão concordar comigo Agora veja eu falar com os homens Eu vou morrer sem entender as mulheres Quando o homem Feita aquele rapaz ali, ó Quando a mulher encontra Um homem feito ele Esse cara tem cara de quem é fiel Esse tem camisa preta Essa turminha aí Essa turminha aí Só tem homem fiel aí Que dá amor e dá carinho Que não nega fogo pra mulher Fiel Se passar uma mulher gostosa na frente dele Ele diz Vou, não, posso, não, quero, não Minha mulher não deixa, não Não vou, não, quero, não Vou, não, posso, não Minha mulher não deixa, não Não vou, não, quero, não É fiel ou não é? Não é? Fiel ou não é? A mulher não dá valor, porra O cara apaixonado dá presente O cara é romântico Lagoa de Itaenga O cara é romântico Fiel Trabalhador É trabalhador ou não é? Agora ela arruma um cabra safado Pilantra E dá valor Como é isso? Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê E tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo pra consumir a vida Esse meu sentimento não tem explicação Amor, já não quero Amor, não tem ouvido, por favor, me perdoe Tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo o quê? Eu vou fazer você sofrer Só pra deixar de ser Eu vou fazer você chorar, se humilhar Levanta, levanta na gola de taiga que eu quero ouvir Olha, você não vale Quebra tudo aí Tudo que eu queria Todo mundo pra aparecer aqui na filmagem de 56 anos Vai, olha, você não vale Só vocês, você não vale nada Tudo que eu queria Tudo que eu queria Mais uma vez, mais uma vez Olha, você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber porquê Tudo que eu queria O pior não é nada Depois do cara ser trabalhador Feito esse rapaz No negafogo Ele sabe, ele sabe O cabra em dia É tudo em dia Aí sabe o que ela faz? Além de ficar com aquele cabra safado O outro cara lá Cabra safado E detalhe O outro fica chorando Ele fica chorando Quando ela deixa ele fica chorando Fica chorando lá E a mulher fica dizendo Tô indecisa Se volto ou não volto É problema É problema Aí ela tá gastando a cama A cama Ela tá gastando a cama Que o primeiro pagou Desse jeito aqui Essa é a pior parte Alô, quiosque do Gil Vou passar lá, vou passar lá Quiosque do Gil Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Tão, tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando Essa lei do retorno Fazendo a de pesta Fui caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora tô morando No motel de rodoviária Assistindo novela Na TV 14 polegadas Lá naquele ônibus O brilho da antena Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Passando o amor Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Passando todo o dinheiro Que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Não chore não Não chore não Na cama que eu paguei Olha pra aí como é que fica Fica desse jeito Tá vendo, Bruno? Coração Minha sorte é que eu não bebo Minha sorte é que eu não bebo Se não eu tava assim, ó Coração Aí chegado Pra cara atual Mas este é o ex Vai! Piscela Gordita Ega, meu irmão Piscela Quebra tanto Aí o cara O cara leva Uma gaia Duas gaia Três gaia Também não se decide E quer voltar pra ela Porque ele ama É foda Aí acontece isso, ó Fora, fora 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 Arrocha Arrocha-se E tá mandando Isso E eu li por quê Tinha compromisso E meu estado Está valendo o quê Cê que pôr meu namor em risco Já teve sua oportunidade Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trai meu bem Nananini vem Igual ela só uma Vai! E quer ver eu trai meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você Tem não Tem não Tem não Diferencial Diferencial Faz uma vez Eu quero vir comigo aí E tá matando Esse ali por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá Valeu! Arrocha, papai Arrocha, menino Isso, babá E já teve a sua oportunidade Não aproveitou Isso, meu filho Pegue nela, vá Acoste Agora Mulher gosta de pegada, viu? Isso E quer ver eu trai meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você Tem sempre Quer ver eu trai A galera do fundo aí Como é que é? Igual ela só uma E quer ver eu trai meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você Tem sempre É ver eu trai meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você Tem sempre Isso é Diego Cabral Isso é Diego Cabral Alô, guiosque do Gil A galera do interior A galera Anjos do forró Anjos do forró Mais uma vez Você quer ouvir? Vai A galera do interior Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora Bora Bota pra mesa Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mistura Pra chama na pressão Se tem morro Liberta É desse jeito, Sandrinho Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem mistura Não tem uma pressão Se tem morro Liberta Aumenta o som Aumenta o sul Aí A galera do interior Fundo Bora tomar uma A galera Aí do fundo Lá de baixo É foda Respeitar Eu quero que vocês Aí A galera do interior Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior Ora prova um A fita Cuchinho Eu sou da grita O meu amor Vira um brinquedo Pra ti Põe na minha boca o mel Não chore não Depois me de mansinho Querendo agradar Falando para mentirosa Só não aceita Esse seu jeito De querer me amar Eu me arreto Com aquela pessoa Que vem jogar charme Aí na hora que você Chega junto Ela corre da parada Já passaram por isso, né? Já passaram, né? Arroça! Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha agora Venha por favor Estou querendo alguém Com você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É meu beijinho A lua que vem Traga ela por favor É minha joia lara Meu pedaço do céu Fica com você Como sonho acordado E não tens O meu amor Foi na minha boca o mel Temos-me de mansinho Querendo agradar Falando Não aceita esse seu jeito De querer me amar Mais uma vez Mais uma vez O meu amor Virou brinquedo pra ti Olha a minha boca o mel Sozinho vai no bom filme Depois de mansinho Querendo agradar Falando palavras Não é desse jeito Só não aceita esse seu jeito De querer me amar Olha pra aí Tá vendo? É lindo disso É lindo disso Olha pra aí 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 Essa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda creia No amor que tem pra dar Minha história resumo Como desse jeito Não vai Gente jovem Como eu Escrevam Tudo fiz pra que um dia Tivesse muito amor pra dar Não chore não Não chore não Ele vai voltar pra você Pode ser e me avisar Quer não que ele volte não Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem Como eu Seguração no som Seguração no acorde No acorde No acorde No acorde Agora na época que eu Agora eu tô um cara muito sério Tô procurando De um amor verdadeiro Mas na época que eu era do cabaré Alô os homens que já foram no cabaré Só os do cabaré Isso Essa aqui tem que rolar Te conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia um artigo E doidava todo mundo Quem chegava te olhava Logo queria te tocar O seu coração Era como um quarto de hotel Não tinha hora nem minuto E estava sempre a esperar Estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite Vendendo seu corpo E sem saber Por perto De um homem tão longo O seu amor E te amei Te dei o meu nome E fiz você Sei se eu confio Sei se eu confio E voltou A mesa vai E desce E desce Mulher Mulher Você desce Desce Mulher Mulher Você não soube Dá valor A pessoa que se ama Mulher Eu disse Mulher Você não soube Dá valor Eu disse Eu disse Mulher Mulher Você não soube Dá valor E pra terminar A hora do cabaré Não pode faltar Essa aqui Porra, bicho Aplausos pra essa banda A banda mais bem paga De Pernambuco De novo, de novo Vai, faz seu acorde Tô me seguindo Jô Soares Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que Bora, Sandrinho Anteira, hein Fica só rindo aí, né Misa Sandro e Sandrinho E Alberto Não vai ser você Já passei Menino Menino E minha vida Esqueci Quem quiser que falem de mim Tô nem aí Esse lado de cá Esse lado de cá Como é que é? Pra aquele cagueto Safado Só tenho a dizer Vai, minha coroa Fala aí, minha coroa Como é que é? Como é que é? Se quiser fumar Eu fumo Se quiser Se quiser sair Novo rumo Isso é história E a liberdade Tá aí Tá aí Não devo Desse jeito É a fé Pare Sim Não tô comendo Nada de Tiquei Vai, bebê Bora, Regione Vem cair uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu ensino Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse Amor do tanto Que cê sabe fazer Se me der Se amor do tanto Mentirosa Mas você vem e vai Eu quero ir noco mais Cê fica Milu E eu fico Tudo Fico Tudo Ah Cê fica Milu Milu Me iludindo E eu fico Tudo Fico Tudo Ah Caído Se você se diz Amor do tanto Se me der Se me der Se me der Se avor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir no algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico do, pico do Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico do, pico do Vá caído Cê fica milu, 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 milu E gostou daquele gritão gostoso? Que lindo demais! Saiba que eu sei que há Vocês cantam tudo, caramba! Eu sei, eu sei Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca, né? Eu entendo, eu entendo, eu sou compreensível Fiquei sabendo Ouvir falar que você está desamorado Mas eu só passei o tempo pra não ficar sozinha Porque se eu não oração bati por outro lugar Que sou de outro Talvez soube que em você Esse mal ser Você tá um pecador, retário Andou, se lágrim, tanto Ouvir parcelou E o pico do abraço é o salário Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a norte que não Que não me ama e não quer Vai, morena, vai, morena linda Canta, vai! Sai! Uma morena dessa Eu compro uma casa em Lagotain, né? Caso Compro uma casa em caso Né? Sei que Como é que é? Massa A galera no fundo Saiba aqui A galera de trás De trás A galera de trás Do fundão Como é que é? Como é que é? Que é louca E não quer assumir E a prefeita graça do moinho Sei que está Com o namorado Mas a cara é fraca E quer estar Eu fiquei Fiquei As patroas As melhores Eu quero agradecer a polícia militar de Pernambuco Pelo apoio à segurança Uma coisa formidável O show era pra ter terminado a uma hora da manhã Eles estão sendo bastante compreensíveis com a gente 56 anos de história É massivação da cidade Quem ama essa cidade Dá um grito Ae! Grito ae! Grito ae! Bote uma coisa na sua cabeça Se você não valorizar a sua cidade Ninguém vai valorizar não, papai Porque o melhor é só dos outros Por que isso? O melhor é a casa da gente Não existe lugar nenhum Não tem Estados Unidos Não tem Bolsonaro Não tem Lula Não tem porra nenhuma A cidade da gente É o melhor lugar pra se morar Valorize Valorize o que você tem Valorize a sua terra Eu sou de Recife Mas pode ter certeza Se eu morasse aqui na Gota Itaenga Era o mesmo amor Era o mesmo carinho A mesma coisa Porque o que faz a cidade Não é o que tá na construção não O que faz a cidade É o povo que está na cidade É assim como um país Se ligue nisso E nesse clima assim Me dá um som maior Porque já tá perdido E ia acabar o show Então tem que aproveitar O máximo assim Vou ficar com esse celular As patroas As melhores Show Segue Diego Cabral Pode estar lá Esse ano Quero paz do meu coração E o que? Quem quiser ter um amigo Leva a mão pro céu E me ter Vamos agradecer a Deus 2019 O tempo passa Filma isso Filma isso Que coisa linda Filma isso Vai Isso vai Nossos passos pelo chão Mãozinha pra cima Pedindo proteção a Deus Pra 2020 Marcas 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 do que se foi Sonhos que vamos ser Como todo Como todo dia Nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ser Como todo dia Nasce Novo em cada amanhecer Entra na minha casa Mexe com minha estrutura Me ensina a ter santidade Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz Esse olhar Cura-me as feridas e a dor E me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar E o refrão pra ficar bonito Eu quero vir comigo Nossa Senhora Vai Nossa Senhora Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Do meu caminho Cuida de mim Dá uns aplausos aí pro nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora Nosso Deus Aplausos Eles são quem nos segura Durante todo o ano Galera Beijo no coração de vocês E até a próxima Se Deus quiser A gente se encontra Acompanha o Diego Cabral No Instagram Segue Arroba Diego Cabral Oficial Vocês querem mais uma? Eu não senti firmeza não Vocês querem mais uma? A produção A produção libera pra mais uma? A produção libera pra mais uma? Posso? Você vê o que é uma produção top Já falaram com o pessoal da polícia Pra gente fazer mais uma Um em 30 em ponto A gente tem que parar Eu quero agradecer mais uma Eu quero agradecer mais uma vez o vice-prefeito Minha amiga Rejane Obrigado pelo espaço Nosso querido amigo É o dono do proprietário do som, né? Não é isso? Bicho Você é o cara, viu? A NASA A NASA É quem tem que estudar você A NASA Desenrolar dele Segura aí De novo? Você é casada Solteira Ou é aquela que já matou Uns três maridos A famosa viúva Né? Tá namorando, né? Hum... Tem mais uma aqui Duas coisas que as patruas não gostam É cerveja Enquete E homem gelado Cuidas! Ah é? Não gosta de cerveja quente? Cerveja quente é bom Toma, toma, toma As patruas são as melhores mesmo Tem pra onde correr não, viu? É top Tchau, galera Assim, ó Essa cidade vai tremer E a galera vai suar Essa cidade vai tremer E a galera vai suar E a cidade vem E a galera vai suar Essa cidade vai tremer E a galera vai suar E a galera vai suar Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau... O caminho é que se vê A praia é melhor pra ficar Vem a hora certa pra beber Tira o pé do chão Você pode pisar onde quer E você se sentir melhor A liga nunca chegou A cega tá acabou de começar E a trajeira Segura que forte a mão E a trajeira E vou lembrando da revolução Tô lembrando da revolução Mas sabe o que a luz é de derração Eu já estou me saindo melhor Eu já estou me saindo melhor Música E eu vou lembrando da revolução E a trajeira que eu acho Eu já estou me saindo melhor Eu já estou me saindo melhor E a trajeira que eu me saindo melhor E a trajeira que eu não me saindo melhor Min...